Carlos Henrique Sousa, não, pelo que eu sei, é um que está em Manaus. Ele é superintendente de Manaus, está lá. A nota da PF é o superintendente de Pernambuco, o que seria deslocado por Rio? O que eu fiquei sabendo, se ele resolver mudar, vai ter que falar comigo. Quem manda sou eu, deixar bem claro. Eu dou liberdade para os ministros, mas quem manda sou eu. Pelo que está pré-acertado, seria o lao de Manaus. Mas partiu do senhor isso? Olha, pergunta para o Moro. Já estava há 3, 4 meses para sair o cara de lá. Mas partiu da PF ou do senhor? Está há 3, 4 meses. O que acontece? Quando vão nomear alguém, falam comigo. Ué, eu tenho poder de veto, ou você é um presidente de banana agora. Cada um faz o que bem entende e tudo bem. Não, assim...